Mandei fazer um ranchinho na beira do Tietê Quando o rancho ficar pronto eu venho buscar você Já comprei uma viola pra você, meu bem-querer Amar a nossa rede tem um lindo PNP Já comprei dois pão-cavalo, um brosseoso pra mim Bem ao lado da varanda plantei um lindo jardim Vou plantar muitas roseiras e muitos pés de jasmim A mina d'água é coberta por um pé de alegria Quando chega a madrugada Canta alegre o passarinho Nós ficamos escutando Lá de dentro do ranchinho Eles cantam de alegria Lá em porta do seu ninho Você canta pra embalar quando vier nosso filhinho Este sempre foi meu sonho Vivo com sinceridade Trabalhando no meu sítio E vivendo na liberdade Só peço a Deus é saúde Amor e prosperidade É isso que eu entendo Minha maior felicidade Ex brincadeira Com a внимание Cheio de Cenaceres